Muito bem, você tá no canal de aventura do véi do Mar Preta Gil Não, peraí, véi Mar Preta Gil tá louco, rapaz Tô até confundindo meu nome aqui, tanta emoção que eu tô aqui Olha lá, o estacionamento lotado, a galera estacionando aqui Chegando pra começar o pedal Nós estamos em From Mountain, North Shore, Vancouver E, bom, hoje é o dia de estrear nas trilhas aqui Do pedaço e conhecer um pouquinho Tocar o terror nesse buraco, véi, que não acaba mais E eu vou mostrar pra vocês algumas curiosidades Antes da gente começar o pedal Pra vocês que estão chegando aí agora no canal, valeu? Bom, antes de mais nada, você vai falar assim Poxa, como é que é o mountain bike aí, né? Imagina Custo de vida, aquela coisa toda Esse carro aqui, por exemplo É da Modo É um carro compartilhado que você... Você não precisa ter carro aqui, você precisa ter carro aqui, Diego? Não, não precisa ter carro aqui Transporte público funciona O ônibus te deixa aqui na porta da montanha Se você quiser vir pedalando, tudo bem Se você não quiser alugar um caminhão de começo aqui, tá tudo bem Aqui estão os brinquedinhos Essa aqui é a Santa Cruz, é a do Diego O Diego aí, quem não viu o vlog anterior É o nosso parceiro de trilha que tá abrindo caminho aqui de Vancouver pra mim Rock Mountain é a bike que eu aluguei 150 milímetros 160 milímetros na frente E 150 atrás Então, pensa num negócio desse Bom, pra quem também é aficionado do cross country E acha que o mundo gira em torno do cross country Eu vou falar pra vocês uma coisa bem nova Olha só o grau dessa bicicleta E a roupita do cidadão A roupita aqui também é um detalhe bem à parte É o Kiko praticamente, né? É E aí, o que muda do nosso cross country? O que muda do Brasil Ride? O Diego também já tem Brasil Ride na veia, né? Nossa, gente, é completamente diferente, né? Foi até engraçado quando eu cheguei aqui As primeiras vezes eu andei de Lycra aqui Daí eu saí do carro, o povo já te olha assim Já olha quem é esse cara, né? Esse cara e tal Mas aí eu comecei a pegar o jeito do negócio E realmente é um outro estilo Sim Né? E hoje aqui tá um pouquinho frio, né? Deve estar uns dois graus Então, eu tô basicamente com três camadas, né? Tá Um pouquinho mais gordinho do que o Brasil Ride A camisa é completamente diferente do que a gente usa Sim O pessoal lá do Brasil do Enduro Vai se identificar muito mais, né? Claro Então é uma camisa muito mais Enduro, né? Tá Aqui Então a bermuda também é um pouco mais larga Justamente porque o pessoal usa a joelheira, né? Então tem a mochila que todo mundo carrega Dá pra ver a menina Inclusive Mochila aí não é mochilinha não, né? Não, é mochilão Do capacete de abarreta, né? Pois é, cara Eu acabei comprando um abarreta pra mim ontem também É, um capacete bem estilo All Mountain, né? E o interessante desse capacete é que Ele é feito Ele é feito pra proteger A tua parte de trás Diferente dos capacetes que a gente tá acostumado De cross country e maratona Né? É... Ah, o pessoal Pô, por que que tem abo aqui no capacete? Por conta do sol, né? É... Volta e meia Normalmente nas trilhas de North Shore Você pega o sol de frente Com as árvores, né? Entre as árvores Isso aqui ele te ajuda um pouco a quebrar um pouco É aquela visão quebrada Exatamente Porque não dá pra usar óculos escuros na floresta Não dá pra usar óculos escuros na floresta Definitivamente não Então isso é bem típico daqui da região, né? Todo mundo usa esse tipo de capacete Que bacana Então é isso, gente Vamos botar pra rodar aqui No decorrer do vídeo A gente vai contando mais novidades pra vocês Largo Só pra não esquecer Firma o golpe E chega o crédito Ele vem do cargo Entrando o cara feliz da vida Rapaz Eu só não consigo tirar a mão do bolso Pra falar que eu tô muito feliz Porque não tá frio pra caralho Então, moçada Eu não tô muito preparado pro... Pro frio Vim com uma camisetinha só Um base layer aqui Vou botar um manguito Que eu comprei aqui no Canadá Quando eu fiz o Bici Já tem tempo E... Obviamente eu não usava Acho que eu usei uma vez Aqui no Brasil só Mas enfim Dá uma travada aqui Com o manguito Vou botar um casaquito Por cima E eu acho que eu vou ter que usar Duas luvas É só rir, né? Meio que quer ver o louco do velho Corby E outra coisa que eu queria contar pra vocês Uma coisa bem interessante, cara Nós estamos muito pra cima no planeta, meu irmão Então é o seguinte Não tem sol Meio dia Você fica acostumado com sol lá em cima Não O sol nunca passa dessa... Dessa faixa aqui Então ele passa assim na terra, ó E aí como a gente tá na montanha aqui A gente vai ficar com sol na cara Então não dá pra usar álcool escuro Lá dentro da floresta Porque é muito escuro E volta e meia você vira assim, cara Com umas imagens Uau! Eu vou gastar um tempinho hoje Vou deixar um pouquinho minha diversão de lado Pra fazer umas imagens Porque tem umas tomadas com sol Que serão chique de bola Então pra você que gosta E fica enchendo a minha paciência Vem do cargo Bota a porra da GoPro no peito Tá bom? Vou botar no peito hoje aqui Só em sua homenagem Pra você parar de ficar reclamando E blá 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 na minha cabeça E hoje são duas no peito, né? E hoje nós tem duas Nós tá armado Pronto pra ação Bora! Bom galera Inaugurando o meu Smith Com proteção aqui na nuca E o adesivozinho De comemoração Do nosso canal Aí do Youtube Cheio de estreia hoje Bora! E ainda tem mais aí Assinatura do canal No quadro da bike Também essa Ah, moleque! Vença! Bom, nós estamos aqui então Naquele mesmo lugar Que eu mostrei pra vocês No vlog anterior da corrida O lugar da estação de trabalho Das ferramentas Dos banheiros E a galera se reunindo aqui Pra começar A explorar as trilhas E mostrar Qual o plano de hoje? A gente vai começar Fazendo as duas primeiras trilhas Aqui do que eles chamam De Lower From Que é a parte baixa Pra gente pegar, né? O jeito Já que a gente já tá Precisa se aquecer Fazer os turns e tal De repente um jump Uma ponte ou outra E depois a gente parte Pra parte do meio Pra fazer o Middle From Tá E obviamente o Up Bom, meus amigos Então nós escolhemos aqui Pra começar Pra debutar aqui na No Canadá A Bob Sled Que é uma É uma trilha clássica Bem tranquilinha E aqui a entrada dela Na floresta já Aqueles vídeos, cara Que a gente tá cansado De assistir na televisão É aqui É aqui que é filmado É demais tá aqui, viu? Muito bacana Então nós vamos fazer Uma primeira descida Na Bob Sled Pra apresentar pra vocês E aí Seguimos por outras trilhas Bora? Tá pronto? Valeu Valeu Tchau 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 Lembra daquela passarela Que eu mostrei pra vocês Num vlog anterior aí Tava sendo reformada Aqui ó É o final da Bob Sled Bob Sled Ahhhh Show Ela tem a trilha Ela é bem tranquila Ela quase não tem single track Porque os diversos não tem rock garden E raiz e tal Mas é uma boa pra gente Esquentar né Já lá Se ambientar né Exato Exato Bacana demais Então gostado da Bob Sled Que tal a brincadeira? Muito bacana né Então olha só Vamos combinar uma coisa Toda vez que você vê o Bear Bunt Aqui Nosso ursinho de estimação Passando aqui na tela Significa que vocês ganharam um bônus E o bônus vai ser Nesse mesmo vlog Assistir a descida da Flop Bunny Primeira preta do dia Você tá pronto? Eu não sei se eu tô pronto Pra encarar a preta Mas eu vou Eu vou ir Filmo o golpe Chega o creme Que o véi do copo O véi da floresta rapá Respeita aí Minha irmã Tu tá louco Jacaré Bora Viu a diferença né? Vai velhão O salto é logo depois dessa curva Não precisa saltar na ponte Não precisa saltar na ponte Não precisa saltar na ponte Ah, eu podia tentar afastar ali Que ele ia saltar não Aqui também não Ali eu te filmo Não precisa saltar? Boa Boa Mais um É doido, né? É só roubo também Aqui é só roubo De novo O Shazor O Shazor O Shazor O Shazor O Shazor Se inscreva no canal. E aí, meus amigos, que tal? Curtiram o nosso bad bunch aí, dando um bônus pra vocês aí, né? Que loucura. Cara, parece que eu nunca andei de bicicleta na vida. É tudo diferente, a posição. Cara, é muito louco. As curvas, tô fazendo as curvas quadradas. Ainda fico, ainda olho de trás, eu não sei se é salto, se não é salto. Ainda chego, dou aquela refugada. Cara, imagina. Agora, aos 14 anos de idade, começar um esporte novo. Muito doido. E uma das diferenças que a gente vai explorar depois é o perfil da galera aqui. Sabe o perfil do tomador de cerveja? É que a gente sobe conversando, batendo papo e neguinho fica pra trás porque não consegue. Em compensação, parece que alguém implantou umas asas de boas de sovaca dos caboclo. Que eles sobe, eles descem, virado um peteco. Então é isso, meus amigos. Primeiro vlog valendo. Que felicidade estar aqui. Que felicidade poder trazer você comigo nessa aventura do Canadá. Então é a próxima vez que alguém perguntar. Mas por que o Canadá? Você fala assim, meu amigo, não vou te falar nada. Acesse o YouTube aí no canal do Velho do Código pra você ver por que o Canadá. Beleza? Tamo junto. Valeu, galera. Um abraço. E eu tô aqui. Tem mais vlogs. Daqui a pouquinho eu vou produzir bastante coisa aqui pra ter o que fazer essa semana. Editando pra vocês. Um grande abraço. Se você não se inscreveu, inscreva-se. Dê o seu like no vídeo. E ajuda o Velho do Código a ficar no Canadá. Beleza? Abraço.